Fala pessoal, Rio de Janeiro aqui. Pessoal, vim trazer para vocês um vídeo bem rápido, bem passo a passo, mas bem rápido, de como você conseguir baixar o vídeo de vendas, ou seja, uma VCL, anúncios e também imagens de qualquer página, ou seja, a biblioteca de qualquer página de produto que você consegue baixar vídeo. Pessoal, usem isso como moderação para você fazer modelagem, não para plagiar o produto. Então, deixando claro para vocês, não recomendo vocês fazerem isso e também ecrime. Vamos lá. Pessoal, basicamente eu vou mostrar para vocês o passo a passo que vocês precisam fazer para baixar a VCL. Eu não consegui achar conteúdo de qualidade disso no YouTube. Não consegui achar conteúdo que libere alguma ferramenta gratuita, como eu estou te mostrando aqui. Então pessoal, o conteúdo é super de qualidade. Então se inscreve no canal, dá um gostei e também ativa o sininho que eu estou liberando vários vídeos de super qualidade. Então quem chega primeiro bebe água ali. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês na prática. Bora, bora para a tela do meu computador e vamos lá. Então pessoal, na tela do meu computador aqui eu vou mostrar para vocês na prática realmente como baixar uma VCL. Pessoal, é bem curto esse vídeo. Basicamente eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para baixar essa VCL e também qualquer tipo de imagens ou vídeo em qualquer página. Então pessoal, como eu falei anteriormente, se você não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força no canal. E também eu sei que é um conteúdo de super qualidade porque eu varri todos os vídeos do YouTube. A maioria dos vídeos do YouTube não consegui achar uma ferramenta gratuita e que realmente funciona em todas as páginas. Essa daqui funciona e eu utilizo tudo até hoje em minha operação. Então basicamente eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Vou mostrar aqui testando com uma VCL. Então o nome da ferramenta a gente vai em extensão do Google. Então qualquer um pode instalar e é gratuito. A gente vem aqui em extensão do Chrome, vou em Chrome Web Store e a gente vai conseguir baixar esta extensão, tá? O nome da extensão basicamente é Cococut. Ó, Cococut. Vou deixar aqui também para facilitar na descrição do vídeo para vocês o link e aí você só instalar, tá? Então bem facilitado para vocês. Basicamente Cococut é esse primeiro aqui, vídeo da Learned Cococut. Então vocês clicam nele e vocês adicionaram ao Google Chrome. O meu está remover por quê? Porque já está adicionado. Basicamente eles ficam aqui em cima. É esse carinha aqui, ó. Se eles não tiverem aparecendo aqui para você, você pode clicar nesse quebra-cabeça aqui e você clica aqui nessa opção azul para fixar. Aí ele vai aparecer para você. Peguei uma VSL de exemplo, vou atualizar aqui. Então vocês atualizam o vídeo de vendas ou a página que você quer instalar e aí você clica nele aqui, tá? Então basicamente você clica neste primeiro aqui, que é basicamente o vídeo. Então ele está duplicando vezes 4, não tem problema. Você clica nesse primeiro e ele vai instalar para você. Então ele já começa a instalar aqui, ó, bem rápido. Então é bem rápido mesmo. Então é basicamente isso e ele baixa de super qualidade. Vou instalar aqui para vocês, dar um save, vou dar um, não preciso fazer nada e ele já vai aparecer aqui para mim, ó. De super qualidade. Então a gente vai conferir aqui com vocês. Inacreditável. Se você está em busca de ganhar dinheiro de verdade, na quantidade que vai mudar a sua vida, precisa ver isso. Parece impossível, mas assim... Mesma coisa. Então vamos... Vem aqui. Inacreditável. Se você está em busca de ganhar... Pessoal, muitos de qualidade. Então eu não vi realmente nenhum outro lugar que consiga trazer ou trouxe uma extensão de qualidade. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve que eu estou sempre trazendo conteúdo de qualidade. E é isso aí, pessoal. Abraço. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo e tamo junto. Valeu! Tchau!